efeito estufa. E quero aqui registrar que, ao contrário do que vem sendo divulgado por algumas organizações não governamentais, com a aprovação do Código Florestal, que é o Congresso, e com a recuperação das áreas de preservação permanentes previstas no Código e a recuperação das áreas de reservas legais para propriedades acima de quatro módulos fiscais, nós teremos, provavelmente, o maior programa de reflorestamento do mundo e o maior programa de sequestro de carbono do mundo. E é importante aqui ressaltar que, no Código Florestal, que será apreciado por este plenário na próxima semana, nós continuamos mantendo as áreas de preservação permanente nos mesmos moldes atuais, com 30 metros para rios de até 10 metros de largura, até 500 metros para rios com mais de 600 metros de largura. No que se refere às áreas de reserva legal, a mesma coisa. Estamos mantendo os atuais padrões do Código Florestal, 80% para a floresta amazônica, 35% para o cerrado localizado na Amazônia e 20% para os demais biomas. Obrigando todos os médios e grandes proprietários rurais, acima de quatro módulos rurais, a recuperarem as suas reservas legais até este patamar. E obrigando a todos, de agricultores familiares a pequenos produtores a grandes produtores, a recuperar as áreas de preservação permanente, de 15 metros nos rios de até 10 metros de largura até 100 metros para os rios mais largos. Repito, este será um grande programa de reflorestamento. Este será um grande programa de sequestro de carbono. E é importante ressaltar que muitos dos que criticam a proposta que será apreciada pelo Senado na próxima terça-feira não queriam resolver. Nos procuraram para não resolver. Vamos adiar, vamos adiar, não vamos resolver, porque precisam de uma bandeira apenas para fazer proselitismo político. Quando a obrigação desta Casa é resolver, é legislar. E esta Casa, que tem reclamado tanto que grande parte da sua agenda, da sua pauta, é dedicada à apreciação das medidas provisórias, este é um tema que surgiu dentro do Congresso, que vem sendo debatido no Congresso desde 1999. E agora construímos, num ambiente de diálogo, uma proposta que representa um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio entre as preocupações ambientalistas com as preocupações dos produtores rurais. E eu me lembro...